Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sainz, estamos juntos aqui no nosso canal. Eu falo nosso porque é nosso, muito carinho, o professor criou esse canal para ajudar você. Eu acredito muito que conhecimento ninguém tira da gente, conhecimento realmente faz a diferença na nossa vida. Então eu peço uma ajuda para você, quero bater 2 mil inscritos no nosso canal para que podemos continuar esse projeto, tá bom? Então eu peço a você que compartilhe no seu Facebook, compartilhe também com o seu amigo no WhatsApp e vamos nos inscrever nesse canal, tá? Clique lá, se inscreva no nosso canal para receber as informações constantemente, tá bom? Peço a você também que traga sugestões. No final do vídeo aparece realmente o e-mail do professor, então mande sugestões de temas, o tema que você pedir você vai ver aqui no nosso canal, tá bom? Com muito carinho. Olha só, professor, eu tenho o direito de visitar meu filho? Eu ou ela, né? Tanto faz, a questão é realmente sempre levar conhecimento. O pai e a mãe, divorciado, separado ou uma união estável, o pai que não mora com a criança, a mãe que não mora com a criança, ela tem o direito de visitar o seu filho? Vamos para a resposta? Vamos lá. Tem sim, tá? O direito à visita é um direito não só do pai, não só da mãe, é um direito, hein? Não pode quem tem a guarda da criança falar, não vai visitar, não vai porque eu não quero. Não, isso não pode acontecer. Salve exceções, nós temos as exceções, se existe realmente uma situação muito perigosa nessa visita, né? Mas isso teria que ser a exceção da exceção. Ou seja, o ato bipolar, então o pai e a mãe é bipolar, talvez ainda o envolvimento com drogas, entre outras questões, tá? O professor só trouxe alguns exemplos aqui. Mas é um direito, em regra é um direito. O pai e a mãe tem o direito de visitar o seu filho. Então, professor, eu quero visitar meu filho e meu ex-marido, meus companheiros, não deixa. O que eu faço? Você pode procurar a defensoria pública ou um advogado particular e esse advogado ou esse defensor público vai fazer uma ação que é chamada ação de regulamentação de visita. Vai pedir uma tutela de urgência, que é uma liminar, e aí a justiça, com certeza, vai dar procedente a essa ação, essa liminar, para que você possa visitar o seu filho. Isso é uma realidade. Direito de visitar o pai, a criança tem, e o mesmo acontece da criança visitar o pai ou a mãe. A mãe também tem o direito de visitar o filho, como o filho tem o direito de visitar a mãe. Isso faz bem para o desenvolvimento da criança, do adolescente. Isso tem que ser respeitado. E esse direito também, hoje, atualmente, também é um direito constituído pelos avós. Então, aquela situação que a mãe, o pai, não deixa os avós terem contato com os filhos, os avós podem também pleitear na justiça esse direito de visitar a criança. Então, não só os pais, mas também os avós. E os tios também. Então, a justiça reconhece esse direito. Direito de visita, por mais que existe uma briga, esse relacionamento ocorreu um desgaste, mas a criança não tem culpa, a criança não pode ser tratada como objeto. Realmente, a criança tem que se desenvolver, e para se desenvolver, tem que ter acesso à mãe, tem que ter acesso ao pai. E aí vai depender da idade, claro. O direito de visita pode ser com acompanhamento, sem acompanhamento. Tudo isso vai depender da idade da criança. A criança necessita ainda, está amamentando. Então, claro que o pai não pode levar a criança embora, ficar dois, três dias com a criança. Isso não pode, em virtude da saúde da criança. Para dar certo essas coisas, temos que pensar o quê? Bom senso e o bem-estar no menor, sempre. Bom senso e bem-estar no menor. É um binômio aí. Bom senso e bem-estar no menor. E com isso, tudo dá certo, tá? É muito importante que você saiba, então, que é um direito seu de visitar o seu filho. Quando eu falo seu, pode ser homem, pode ser mulher. Aquele que possui a guarda, que é o guardião da criança, tem que autorizar essa visita, tá bom? Tem que autorizar, porque é o bem-estar no menor. Então, é um direito do pai e da mãe. Um abraço para você, continue acompanhando o nosso programa e compartilhando. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.